Música 300 áreas urbanas já foram doadas a municípios de 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal. A iniciativa faz parte do programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Desde 2009, mais de 753 mil pessoas de 97 municípios da região já foram beneficiadas. O programa pretende assegurar aos municípios o direito à posse definitiva das terras e também condições de desenvolvimento da região, com acesso a políticas de crédito e investimentos dos governos federal e também estaduais. Com a doação dessas terras urbanas, o município pode emitir as escrituras dos imóveis existentes. Para iniciar o processo de doação de terra urbana, o interessado deve entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música